Fala aí família vascaína Quem tá falando aqui cara É o João, porque é mais um vídeo pra vocês Aqui no canal, peço pra vocês Pra deixar o seu like Se inscrever no canal, que é mais importante Ativar o sininho de notificações Pra vocês assim não perderem o vídeo No canal, vídeo todos os dias No canal, né Cara, se tiver alguma novidade Pra você eu vou trazer e coloque com algumas Mas se tiver Outras notícias Como eu colocar esse vídeo aqui No ar, já vi novidades Aí eu vou fazer o teu vídeo E colocar provavelmente lá pra tarde Lá pra cima, com 6 horas Já deve ter vídeo novo no canal Se tiver novas novidades Se não tiver, não vou fazer vídeo Porque eu vou fazer vídeo à toa Então, por isso que eu não vou fazer Mas vamos começar com a notícia Aqui pra vocês Vamos começar aqui com a informação Segura informação da Chapecó Vasco escolha a possibilidade De exercer O direito de compra do volante Do Caminheiro Por meio de um investidor O passe fichado Para a compra do volante É de cerca 8,5 milhões de reais O jogador poderá Se tornar um ativo Do clube Tendo possibilidade De negociá-lo para a Europa Caro Caminheiro Se você não sabe Ele pertence a Chapecó E, mano, esse ano Ele tá fazendo bons jogos Mas agora ele quer o Vasco De produção Errando muitos passes Mas o Vasco Vai tentar Possivelmente Essa possível contratação Em definitiva Do Caminheiro E pagando 8,5 milhões De reais Mas com a ajuda De um investidor Ajudando o Vasco Provavelmente Com essa possível Compra aí Do Lucas Do Caminheiro E aqui o primor Que não é notícia, gente Que é cara Do governador Do Rio de Janeiro Ele que falou O seguinte, cara Ele falou Propõe É O Itzel Propõe Crégua Ao Vasco E afirmou O Marocanã De todos Agora ele quer falar isso? Gente, o que aconteceu? Agora ele quer falar isso? Agora? Tu tá de brincadeira Com a minha cara, né, cara? Pô Agora tu quer falar isso? Meu Deus É muito assim É Tem muito medo Vai, vai lá Ontem Surge uma notícia Falando Que o Luxemburgo Escaria a pressa Novo Vasco Vou dizer aqui pra vocês Segundo informou Segundo informou O Igor Leis Mundo Agora há pouco Na Fox Sports O Alexandre Gopelo já queria Um acordo Com o professor Anderley Em Luxemburgo Ele deverá anunciá-lo No domingo Após a decisão Do Carioca Até o momento Nada confirmado Oficialmente Aí vai lá O próprio Luxemburgo Colocou o seguinte Olha como que Cara É a notícia Tudo de doido Luxemburgo Negra a informação De Edmundo E diz que Não acertou Com o Vasco Crenadou Criticou Com a minha cara De cagar Fox Sports Sem falar O mano Do jogador E repudiou Através Do Twitter Mano Se você não sabe Quem Quem Segue o Luxemburgo Eu não sigo ele Mas Eu fui lá Nos cagabeiros Mano Ele colocou Um textão Falando um montão De coisa Lá Falou Do Edmundo Falou que Não acertou Com o Vasco Então gente Vamos ver aí Então falando Ele falou Que não acertou Mas vem a notícia Falando Que o Luxemburgo Acertou com o Vasco Mas eu acho Muito difícil Ele vir pro Vasco É porque Ele ganhou Um salário altíssimo E cara Eu não queria Esse cara No Vasco Eu não queria É um cara É um crenteiro É um cara Que mano Se sincero Já tá velho Não precisa mais Fazer time Vai fazer merda No Vasco Se não conseguiu Comandar o esporte Vai comandar o Vasco Duvida Então assim Se quer ir atrás De um crenteiro Meu irmão Vai atrás De um crenteiro Argentino Aquele crenteiro Lá Que era Do defensa Injustícia Escaça em clube Vai atrás dele Até os caras Da Fox Sports Falaram que seria Uma ótima opção Também uns amigos Meus Falaram pra mim Pô João O que você acha De um crenteiro Argentino Seria uma boa opção Falei Claro que seria É um crenteiro Muito bom Que ajudaria bastante O clube de regatas Vasco da Gama Então Vasco Cara Se vocês estão Precisando de técnico Vai atrás De crenteiro Argentino E tem um nome Já tem um nome Que Cacim Clube Aquele crenteiro Lá Do defensa Injustícia Que era do defensa Saiu Os Cacim Clube Seria uma ótima Ótima opção Pro Vasco Da Gama Vai em nome de Jesus E pega um crenteiro Bom Não aguento mais Ficar com esses merda De técnico aqui no Vasco Aí vai lá O que acontece Vamos agora Que falar de Vasco E Flamengo Pra vocês Bom Começando aqui Mas no bagulho É o seguinte Amanhã vocês sabem Que vai ser um jogo Importantíssimo Conseguindo o Vasco Não vai comparecer em peso Pode colocar Pode colocar Em menos de 10 mil Menos de 10 mil Cancelor de Vasco Provavelmente amanhã Conseguindo a Mulambada Foi em peso Não vai em peso amanhã Tá acreditando Fazer o que Mas eu não tô acreditando Que o Vasco vai ser campeão amanhã E muitos comentários Que eles estão falando Que pro Vasco ser campeão O Valentim vai ter que Inventar alguma coisa Inventar alguma coisa E eu tava pensando Em uma possível escalação Pro jogo de amanhã Que o Vasco poderia entrar Poderia entrar com o seguinte time Fernando Miguel no gol Na lateral Iago Pikachu O Azaga seria O Leandro Castanho O Erley Parcelos na esquerda O volante Felipe Bascos E Angrei Mano Tô nem aí Tô nem aí Colocaria os dois Meio campo Lucas Santos Na outra ponta Não é Tá errado Tá errado gente Eu colocaria Eu colocaria O Angrei Eu colocaria O Angrei de meia E o Lucas Santos Na ponta E o Lucas Mineiro De volante O Marrone De ponta E de centroavante Thiago Rins Esse seria O meu time Para o jogo de amanhã Fernando Miguel no gol Iago Pikachu Na direita Azaga Ia ser formado Com o Erley Castanho Marcelos Volante Lucas Mineiro E Felipe Bascos Meia Seria O Angrei E na ponta direita O Lucas Santos O Marrone E de centroavante O Thiago Rins Esse seria O meu time Para o jogo de amanhã Seria um time Essencial Para o Vasco Um time veloz Um time que ajudaria muito E que sairia com uma vitória Que é a mais importante Mas cara Seja sincero O Vasco ganha amanhã De 1 a 0 Mano Vai dar em nada Tá bom Vamos ganhar Mas pelo menos Nós vamos ter uma vitória Em cima deles Do que Perder o jogo amanhã Então Pelo menos uma vitória amanhã Puxado 1 a 0 2 a 1 Tá bom Não tô ligando pra esse círculo aí Meu irmão Só quero que o Vasco ganhe Só Só quero que o Vasco ganhe E pronto Aí vamos aqui Para uma notícia Não é notícia Gente Ontem eu estava vendo A NET Vasco E o que aconteceu Ontem eu estava vendo O treino do Vasco Na NET Vasco Ontem uma coisa Que me impressionou Foi que Cara O Felipe Vasco Eu andrei E o Thiago Reis E o Lucas Santos Fazendo finalizações Cerca chutando bem E fazendo Fazendo a parede Cerca Eles querem possibilidade De se articular no domingo Coloca nos comentários Eles querem possibilidade De se articular no domingo Ontem mesmo Eu vi o Felipe Vasco E o Andrei Toda hora na finalização Chutando bem O Thiago Reis Dando passe Neles chutando O Lucas Santos Dando passe Ele chutando O Lucas Santos Chutando Fazendo finalização certa Thiago Reis Fazendo finalização certa Felipe Vasco É a mesma coisa O Andrei É a mesma coisa Então assim Isso me impressionou E eu acho que os quatro Gerem esse articular No domingo Provavelmente Pelo menos Um desses quatro Vai ser articular Acho que dois Pelo menos E eu acho que o Felipe Vasco Vai ser articular amanhã É um cara cascudo É um cara que chuta Muito bem fora da área E mano Ele pode ganhar o articular amanhã Cara Ele pode ganhar o articular amanhã Ele pode cara Acreditar nós podemos Mas eu não vou acreditar gente Eu não vou acreditar Eu não vou Eu não acredito nesse time Não acredito Vocês podem ter certeza Mas que eu coloquei No fome do Felipe Vasco Acho que amanhã Gol vai ser dele Amanhã Acho que amanhã ele faz gol Se ele entrar né Tem esse porém Se ele entrar Mas que ele entre Cara E vamos ver cara Joga amanhã 11 contra 11 Independente ou não Se eles vão colocar um time em reserva Ou poupar Ou com o time Ticolar Mas gente Vamos com tudo Nossa torcida Não vai preso Na verdade O Vasco vai jogar contra 12 É mano É verdade Vai jogar Vai jogar um Vai jogar 11 Contra 12 Mais a torcida deles Mais o time Mais nós E a nossa torcida Não vai preso Então vou tirar A torcida O Vasco Cara Não vai dar Não vai dar Para a empresa Então por isso Que eu coloco A torcida do Vasco Porque não vai preso Se fosse a empresa Eu colocaria mais Fazer o que né gente Ficar desanimado Aqui no mundo Aqui eu estou desanimado E a torcida Vai ficar certa Mas fazer o que Ao jogo Mas que amanhã Seja um grande jogo Sem briga E que possamos Sair com uma vitória Que é a mais importante E vamos ver se nós Conseguimos acriticar Para sair com esse título Eu não acredito Vocês acreditam? Coloca no seu link Então valeu Se der for o vídeo Deixa o seu like Se inscreve Compartilha Para ser mais feliz Vasco Abraço